Olá, Pimpolis, tudo bom com vocês? Hoje a Tia Gisela preparou uma brincadeira com os numerais e com as vogais, tá? O que eu fiz? Peguei uma folha, cortei vários retângulos e escrevi a vogal O, o numeral 2, o numeral de 1 a 11 e as vogais A, E, I, O, U, tá? E o que eu fiz também? Coloquei um quadrado para as vogais e um para os números. Peguei emprestado uma colher e uma... Gente, esqueci o nome disso. Uma espumadeira. Coloquei fitadurex, ó. A brincadeira é tapa no numeral ou na vogal que foi iniciado. Pode brincar duas pessoas, três pessoas, à vontade. A pessoa que estiver de fora, no caso, o adulto ou uma outra criança, ou vocês também podem fazer um outro para poder tirar, virar e vocês irem atrás daquele. Mas a brincadeira é assim. Por exemplo, vamos lá, vamos procurar a vogal E. Aí vocês vão procurar a vogal E, vão tentar pegar, eu vou pegar com a espumadeira. Vou procurar a vogal E. Onde está a vogal E? Aqui. Pego com a espumadeira, tiro daqui e coloco aonde? Eu o quê? Número ou vogal? Ele é uma vogal. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, no quadrado da vogal. Agora, vamos atrás do numeral 2. Cadê o número 2? Aqui. Peguei o numeral 2 com a minha espumadeira. E ele é o quê? Vogal, vou colocar aqui na vogal ou vou colocar no numeral? Hã? O numeral. Ele é o numeral 2. Agora, I. Cadê o I? I. Cadê o I? Aqui, achei. I. I. É numeral ou é vogal? Ah, vogal. E assim, ó, vocês irão completando. Se tiver outro participante, fica mais emocionante. E a gente vai brincando. Combinado? Um beijo. Combinado? Combinado? Combinado?